Você conhece alguma dessas marcas que estão aparecendo aí na sua tela? Sem dúvidas, já deve ter pelo menos ouvido falar de nomes como Louis Vuitton, Dior e Tiffany. Todas elas fazem parte do grupo francês LVMH, que reúne várias marcas de luxo. Mas o que provavelmente é novidade pra você é que uma empresa brasileira está cada vez mais próxima de se tornar a LVMH tropical. Quem defende isso é a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research. E ela acredita que os investidores dessa varejista brasileira podem se beneficiar em muito desse cenário. Quer saber qual é a ação e como você pode ganhar dinheiro com o varejo de luxo brasileiro? Eu me chamo Paula Comaceto, sou jornalista do grupo Empiricus e vou te explicar o que está em jogo pra essa empresa se tornar um império no mercado da moda. Se quiser se adiantar, a ação já foi incluída em uma carteira de 10 melhores papéis pra investir em fevereiro. Você pode acessar o relatório de graça clicando aqui embaixo no link da descrição. Vamos lá? Sem enrolação, a varejista que pode se tornar o próximo grupo Louis Vuitton é a Arezzo. A empresa é uma gigante do segmento de calçados, mas ela está pronta pra dar um próximo passo. A empresa divulgou recentemente a fusão com o grupo Soma, que é dono de marcas como Farm, Animale e Maria Filó. E na opinião de Larissa Quaresma, essa operação pode ser bem vantajosa pra Arezzo. Veja o que ela disse no programa Giro do Mercado. A companhia, ela paga que seja 5 bilhões pelo Soma e ela leva uma companhia que é mais ou menos o mesmo tamanho da Arezzo em termos de receita, só que é negociada no múltiplo mais barato e ela leva ainda, de graça, vamos colocar assim, toda essa base de prejuízo fiscal que passa de um bilhão de reais que ela pode aproveitar pra abater dos impostos corporativos. Então, é meio que, assim, de cara, né, nossa primeira impressão é que é um no-brainer, né, não tem nem que pensar o tanto de sentido financeiro que isso faria num primeiro momento. Ou seja, pra analista, esta fusão é benéfica do ponto de vista financeiro, mas também é um segundo fator. Pensando na estratégia, a Arezzo tem muito a ganhar. Confira nas palavras da analista. Os Birmans, que são a família controladora da Arezzo, eles têm esse sonho antigo, que é criar uma House of Brands. O conceito de uma LVMH brasileira, que, se a gente olhar no passado, né, LVMH, uma empresa francesa, o maior conglomerado de luxo do mundo, ele cresceu muito por aquisições, comprou várias marcas de luxo no mundo inteiro, de cosméticos, de moda, até de bebidas, né, e foi construindo essa powerhouse, né, esse grande império de marcas de luxo. O Alexandre Birmans, junto com o pai dele, né, que é o fundador da Arezzo, o Anderson Birmans, eles têm esse sonho de criar uma House of Brands tropical brasileira. Com a junção do Grupo Soma, eles conseguem criar isso. Ou seja, as perspectivas estão bem positivas pra Areso. Pra ter ideia, a Empiricus Research estima que o papel ainda pode subir até 67%. Não é à toa que ela faz parte de uma carteira das 10 melhores ações pra investir em fevereiro. Inclusive, pra acessar o portfólio completo de graça, é só clicar no link da descrição. Mas antes de você sair desse vídeo, tem um segundo aviso. A ação de ticker ARZZ3 é promissora, isso você já sabe. Mas investir todo o seu dinheiro nela pode ser um tremendo erro. Todo bom investidor sabe que é preciso diversificar pra minimizar os riscos e potencializar os lucros. E nessa carteira que a Arezzo foi incluída, existe uma outra varejista recomendada que também pode gerar bons retornos. Estamos falando de uma ação que é a mais barata do varejo de moda, possui marcas líderes de seu segmento e pode subir até 110% e mais do que dobrar o dinheiro investido. Esse é o tamanho do potencial lucrativo que você pode encontrar nos outros ativos dessa carteira. Todas as 10 recomendações já estão disponíveis pra você. A Empiricus Research, empresa do grupo BTG, está liberando o relatório de graça. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição. Espero que aproveite e faça bons investimentos. Um abraço e até a próxima!